Você pode levantar as suas mãos e dizer Senhor eu te entrego tudo Pai nós te amamos, nós estamos aqui porque te amamos, nós estamos aqui porque amamos a tua presença Nós estamos aqui Senhor porque nós fomos compradas por um alto preço e nós vamos fazer valer a pena Oh Pai muito obrigada, obrigada por essa noite, obrigada pelo teu Espírito, pela tua unção Nós contamos Senhor com a tua palavra e com o teu Espírito essa noite Nós contamos com a tua unção, colocando coisas em ordem Nós contamos Senhor, ah Pai com o Senhor trabalhando no nosso coração essa noite Nós te entregamos tudo Senhor, nós nos rendemos a ti Muito obrigada Pai, nós estamos certas de que não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos Porque te amamos Pai, em nome de Jesus, amém? Você pode dizer isso comigo? Eu estou pronta para receber a palavra de Deus Eu declaro que o meu coração está pronto, a minha mente está alerta, os meus ouvidos estão inclinados para receber a palavra de Deus E a minha vida nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais será a mesma, em nome de Jesus Amém? Você pode dizer para a sua irmã, eu vou sair daqui uma nova mulher Muito bem, você pode se sentar, aleluia, glória a Deus Você está vendo que eu estou um pouquinho rouca, mas a unção está me ajudando aqui, já está voltando mais forte do que cheguei Amém? E nós vamos ter um tempo maravilhoso Você está pronta? E a palavra que o Senhor trouxe para o meu coração, que saltou o meu coração E o tema dessa mensagem é, é essência, não aparência Você pode falar isso? Fala é essência, não aparência Inverte a frase, não é aparência, é essência Amém? E é sobre isso que nós vamos falar Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por gentileza Em 1 Pedro 3, nós vamos ler de 3 a 4 Eu vou ler a NVI e depois vou ler também a Almeida, revista e atualizada O texto diz assim A beleza de vocês não deve estar em enfeites exteriores Como no cabelo trançado, ou joias de ouro, ou roupas finas Pelo contrário, esteja no ser interior Que não aparece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo Que é de grande valor para Deus Na Almeida, revista atualizada, diz assim Não seja o adorno da esposa o que é exterior Como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário Seja porém, o homem interior do coração Unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo Que é de grande valor diante de Deus Amém? Você está bonita hoje? Tua amiga aí do lado está bonita hoje? Fala para ela, você está bonita hein? Caprichou hein? Está bonita É tão bom quando a gente está se sentindo bem Quando a gente está se sentindo bonita Isso é tão gostoso E é tão ruim também Quando a gente não está se sentindo bem com a gente mesma, não é? Eu estava me lembrando de uma experiência que eu tive Que me maquiaram E na hora eu estava até me achando bonita Mas depois eu peguei e fui olhar as fotos E eu não me reconhecia Porque tinham feito um contorno do meu nariz Um contorno que eu fiquei com o nariz tão fino, tão fino Que eu olhava e falava Meu Deus, estou esquisita nessa foto Você já passou por isso? Né? Porque não extraiu de você a sua essência E assim O que é afinal de contas a nossa essência? Deus não quer que a gente ande um saco de batata não É por isso que a gente se arruma A gente põe adorno no cabelo A gente veste bonito Mas isso não é tudo O que realmente importa Não é isso É a nossa essência E afinal de contas O que é a nossa essência? A nossa essência Quem nós realmente somos A nossa essência é o nosso espírito E a palavra de Deus está dizendo assim Olha Que o nosso espírito Ele Esse homem interior Ele precisa ser mais bonito Do que como a gente se veste por fora E ele fala Como assim? Como ele vai ser? Ele fala assim Olha, ele precisa ser manso e tranquilo E antigamente Eu não sou uma pessoa muito tranquila No sentido de ser calma Né? Eu sou agitada Aí eu falava Meu Deus Como é que é esse versículo para mim? Para um espírito manso e tranquilo Como eu vou viver isso? Eu não sou uma pessoa tranquila O Tiago fala que Normalmente assim É Eu durmo Eu apago Eu acordei Eu acordei Entendeu? Vamos embora Que está tudo certo Então assim Eu ficava pensando sobre isso Mas o Senhor me ensinou E eu gostaria de transmitir para você Aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração Primeiro porque essa palavra manso Ela tem outras traduções Até tem outras versões da Bíblia E a gente lê uma delas aqui Que fala Dócio Amável A gente encontra outras versões sobre isso Mas a mansidão Ela lembra Jesus Você pode se lembrar comigo Que ele mesmo disse em Mateus Você pode ir comigo lá? Rapidinho Mateus Capítulo 11 Versículo 28 O texto diz assim Tão conhecido esse texto Não é? Vinde a mim Todos vós que estáis Cansados E sobrecarregados E eu Vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Que sou o quê? Manso E humilde de coração E achareis Descanso Para a vossa alma Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é Leve É sobre isso Que 1 Pedro 3 Está falando para nós Esse espírito Manso e tranquilo Era exatamente Como Jesus era E ser humilde Querida É você Não resistir a Deus Não resistir Aquilo que Deus fala Ao seu respeito Não resistir Aquilo que Deus fala Ao seu respeito Vai demonstrar Que você é alguém Manso E humilde De coração É isso que é ter Um espírito Manso E tranquilo Diante de Deus E aí talvez Talvez você esteja Pensando assim Ah Juliana Mas eu não estou Resistindo a Deus Mas gente É tão fácil A gente Na nossa rotina A gente Acabar sendo Engolida Pela rotina Ou pelos pensamentos Do mundo E perder um pouco Essa humildade Que humildade é essa Que eu estou falando Para você De não resistir Aquilo que Deus fala Ao nosso respeito A nossa essência Porque afinal de contas Mulheres Hoje As mulheres Elas são voltadas A produtividade E muitas vezes Nós somos tentadas A valorizar Mais o que a gente faz Do que o que a gente é E eu quero te trazer Para uma meditação Junto comigo E eu quero dizer Para você O que Deus ministrou Ao meu coração Sabe Você não é O que você faz Você pode dizer isso Para você mesmo Falei Eu não sou O que eu faço Você faz Porque você é Mas você não é Porque você Você não é O que você faz Até porque Eu não sei Se você já percebeu Ninguém É insubstituível É muito fácil Você substituir Alguém na sua Tarefa Se você Parar de fazer Aquilo que é Vamos dizer Que na sua empresa Quem trabalha em uma empresa Aqui? Certo? Você trabalha Na sua empresa Você Você é alguém Importante Eu quero dizer Para você Se você Faltar Você vai ser Substituído Alguém vai fazer O que você Está fazendo Hoje E é possível Que ela faça Inclusive Melhor Do que você Está fazendo Eu sei Que é difícil A gente pensar Sobre isso Você fala Não Juliana Mas eu faço Muito bem O que eu faço Mas por quê? Porque é possível Substituir pessoas Em tarefa Mas não é Assim tão fácil Quando você Pensa no seu Valor Está comigo E é esse Valor Diante de Deus Que ele é Insubstituível É a sua Essência É por isso Que a gente Tem que tomar cuidado Para não perder Esse coração E Jesus Está falando Olha Se você não tiver Um coração Como o meu Que é manso E humilde Você vai viver Cansada E sobrecarregada Porque a gente Foca na produtividade E perde A essência E o mundo Está enlouquecido Para nos levar Para esse lugar É ou não é? E eu quero dizer Para você Está na hora Da gente respirar A fundo E dar uma Desacelerada Essa noite Sabe? E falar Senhor Eu quero encontrar Aqui Descanso Para minha alma E como é Que a gente Encontra Esse descanso Para a nossa alma Querida Eu quero dizer Para você Como está A sua vida De oração Como está A sua oração Em línguas Como está O seu tempo De comunhão Com Deus Porque Gente Mais uma vez Eu vou falar Para você É muito fácil A gente focar No que a gente Pode fazer Porque a gente É boa Em fazer coisas Para para pensar Comigo Quantas coisas Você fez Hoje Mesmo Para você Estar Aqui Agora Você é Boa Em fazer Coisas Mas você Não é Só Alguém Que faz Coisas Você é um Espírito Manso E tranquilo Diante de Deus Que tem Grande valor Você é Filha De Deus Deus não Quer Me ver Ou te ver Doida Sobrecarregada E às vezes Eu quero dizer Para você A gente Precisa Se reavaliar Sabe Esses Dias Eu estava Pensando Como é uma Coisa Que a gente Precisa Mesmo Reavaliar Sempre E é possível Que a gente Se a gente Não toma cuidado A gente se perde Sabe porquê? Porque as pessoas Gostam da aparência Elas gostam De olhar Para você E ver O quanto Você Produz Mas sabe Esses dias Eu estava Refletindo Sobre a minha Vida mesmo Eu falei Peraí Para um pouco Como dá Para organizar Melhor Quero ser Senhor Eu quero ser Uma esposa Melhor O que eu posso Melhorar Senhor Eu quero ser Uma mãe Melhor O que eu posso Melhorar Senhor Eu quero ser Uma filha Melhor O que eu posso Melhorar Porque se a gente Não tomar cuidado Querida A gente é Absorvida Pela rotina E a gente Perde coisas Que Não tem como Voltar atrás Sabe Existem tantas Pessoas por aí Que elas tentam Falar Ah eu gostaria De voltar atrás E resgatar O tempo O tempo Quando os meus filhos Eram pequenos O tempo Quando eu era mais jovem O tempo Quando Ou O tempo Quando Eu estou em casa E aproveitar Melhor O tempo Mas você sabe Que o seu tempo Não vai voltar E se você Não tomar cuidado Com a sua essência Você pode se perder Na aparência Não resista A Deus Querida Em que sentido Vamos lá De novo A Bíblia fala Para nós Quem nós somos É tão É tão óbvio Quando a gente Quando a gente quer saber O que Deus pensa A respeito Da nossa essência A gente tem que falar Sobre a criação Não tem jeito A gente vai para Gênesis 1.26 E vê Deus falando Olha Façamos o homem A nossa imagem A nossa semelhança Domine ele Sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Ele abençoa A mulher Abençoa o homem Ele diz para o homem Eu vou fazer para você Uma auxiliadora idônea E tem muitas mulheres Perdendo sua essência Porque elas querem ser Comandante Não sabe ser um bom copiloto E você sabia que o copiloto Ele precisa ter o mesmo treinamento Ele precisa saber a mesma rota Sem copiloto não chega no destino Também não querida Mas tem muitas mulheres Se perdendo Porque não entendem O para quê O como Deus gostaria de usá-las Eu estava levando uma coisa engraçada Eu ganhei uma cuscuzeira Lógico Quando eu casei Eu tinha que ganhar uma cuscuzeira Eu casei com um paraibano Não é mesmo? E aí a primeira vez Que eu fui fazer um cuscuz Eu fui lá Fiz a massa Fiz o cuscuz Botei na cuscuzeira Aquele cheirinho gostoso Começou a surgir Aí eu fui lá E meu cuscuz estava pronto Falei amor Fiz o cuscuz Aí eu falei Vou arrumar a mesa Arrumei a mesa Aí eu fui pegar o cuscuz E eu tinha pegado aquele palitinho Que fica para cima Para baixo Eu falava Como é que tira agora? E eu fiquei pensando Pensando Eu falei assim Eu me esforcei Para não perguntar Porque eu sabia Que ele ia rir muito Aí eu falei Eu não sei como tirar O cuscuz da cuscuzeira Ele Menina Mas cadê aquele negocinho De pôr? Eu falei Eu achei que era Para apoiar para baixo E aí lá Vamos nós Catucar o cuscuz Sabe por quê querida? Quando Olha uma coisa Tão simples Tão óbvia Toda paraibana sabe disso Juju vai saber disso Ela não vai se enganar No cuscuz Mas Eu não sabia E eu quero dizer para você É tão fácil A gente se enganar E sofrer por uma coisa Tão simples Porque a gente não entende A nossa Essência Sabe Nós fomos criadas Para depender de Deus Nós fomos criadas Para não resistir A Deus Nós fomos criados Para ter esse coração Manso E humilde E essa é a nossa Maior beleza Se render Ao Senhor Se render Ao Seu Espírito Se render A Sua Palavra E a gente não pode Fazer isso de aparência Porque eu vou ler Para vocês É possível As pessoas Olharem Para mim Para você E falarem assim Nossa mulher Como você é Produtiva Isso é muito de Deus Mas você sabe Só você sabe Como está o seu tempo De oração Como está a sua intimidade Com Deus E eu me lembrei Não tinha como não lembrar De quando Samuel Foi ungir Davi Você pode ir comigo Até lá Enquanto você vai Você pode dizer Não é aparência É essência A palavra de Deus Diz assim Porém O Senhor Disse a Samuel Não atentes Para a sua aparência Nem para a sua altura Porque eu Porque eu O rejeitei Porque o Senhor Não vê Como o homem O homem Vê o exterior Porém o Senhor Vê o Coração Eu não quero Me enganar Das pessoas Olhar para mim E Achar que eu estou Com uma boa aparência Mas eu estou Sendo rejeitada Diante de Deus Por não estar Com esse coração Manso E humilde Que fala Senhor Para que é Que eu fui criado Que estação É essa Tem a estação De estar solteira Seja a melhor Solteira Que Deus pode encontrar Serve ao Senhor A palavra diz Que a solteira Busca as coisas Do Senhor Tem a estação De estar casada Seja a melhor esposa Que você pode ser Tem a estação De ser mãe Seja a melhor mãe Que você pode ser Tem a estação De ser vó Seja a melhor vovó Que Deus pode dar Para o seu neto Transmite para ele O espírito da fé Pode ser Que você chegue Numa estação Que você nunca gostaria Nunca planejou Mas de viúva Seja uma viúva Fogueada Sabe Perceba-se Não deixa você Se perder Eu não quero Você pode dizer Para você mesmo Fala assim Ah Senhor Eu não quero Ter boa aparência E ser rejeitada Eu quero Esse espírito Manso e tranquilo Dócio Humilde Que é de grande valor Diante de ti Sabe? É como depilação Amigas Você não depila Uma vez só E acha que está tudo bem É algo que a gente Precisa sempre rever No nosso coração Porque a rotina Pode nos roubar Desse lugar de Essência E o que acontece Aqui então Ele diz Olha O homem vê o exterior É importante Como você se apresenta Porque as pessoas Elas veem o exterior Ver o exterior Não é algo ruim As pessoas veem o exterior E quando você tem uma vida Esse Esse espírito Manso Humilde Diante de Deus Vai realmente fazer Com que você Produza para Deus Frutos Que vão permanecer Isso é muito bom A Bíblia fala Que os frutos Eles precisam aparecer A Bíblia fala Você não pega uma Uma lamparina E coloca embaixo Da Da cama Você acende E coloca no alto O problema Não é aparecer O problema É perder A essência E aí O texto Ele continua E olha como é Com Samuel Versículo 11 Perguntou Samuel A Gessé Acabaram-se os filhos? Ele respondeu Ainda falta O mais moço Que está Apacentando as ovelhas Disse Pois Samuel A Gessé Manda chamá-lo Pois Não nos assentaremos A mesa Sem que ele venha Então Mandou-o chamá-lo E fez-o entrar Ele era ruivo De belos olhos E de boa Então olha para o teu irmão E fala assim Está tudo bem ser bonita Olha para o teu outro irmão E fala assim Que bom que você está bonita hoje Ela está bonita mesmo Então fala Está linda amiga Arrasou Mas olha aqui Qual era o diferencial Ele falou assim E disse o Senhor Levante E unge-o Pois é este Tomou Samuel O chifre do azeite Ungiu no meio de seus irmãos E naquele dia Olha isso O coração de Davi Não foi a sua boa aparência Mas o seu coração O que fez acontecer? O Espírito do Senhor Se apossou de Davi Esse coração Manso e humilde Diante de Deus Faz com que o Espírito Santo Esteja sobre nós Faz com que o Espírito Santo Atue em nós E não tem beleza Maior do que isso Não tem Coisa melhor Do que essa Sabe porquê? Porque quando você Não souber o que falar Com o seu marido O Espírito Santo Vai guiar você A toda verdade Quando você Não souber A medida Quantas vezes A gente não olha Para os nossos filhos Assim Meu Deus Qual a medida Da correção Disso aqui O Espírito Santo Vai estar lá Para te auxiliar Nos relacionamentos Sabe? Para diminuir o tom Vai lá Pede desculpa Agora você pode Ser mais firme aqui Porque a vida É feita de coisas simples Mas a vida Não é só Para produzir A vida é para viver Para Deus Porque foi Ele Que nos criou E o que adianta? A gente ter uma Boa aparência E ser rejeitada Eu não quero Passar por isso Você também não Porque senão Estava aqui Não é verdade? O Espírito do Senhor Querida Ele vem Essa noite Sobre nós Sabe? Para Como um selo Como um selo mesmo Desse coração Manso e humilde Quebrantado Diante de Deus Que diz para o Senhor Senhor Olha eu consagro Eu te entrego tudo Aquilo que eu sou boa Os meus talentos Aquilo que eu estou Com dificuldade E fica tranquila Todo mundo tem dificuldade Todo mundo tem desafio As pessoas só não postam No Instagram E aí o Senhor Me Fez saltar O meu coração Um texto que eu amo Tanto Que é de 2 Cronicas 16, 9 Que fala assim Por quanto O Senhor Os seus olhos Passam Sobre a terra Para mostrar-se Forte Para aqueles Cujo coração É totalmente Dele Sabe Aquele coração Que é totalmente Dele Os olhos do Senhor Querida Elas estão Essa noite Passando sobre Esse lugar Para te tornar forte Sabe porquê? Porque Vou voltar lá No texto De 1º A Pedro 3 O Espírito Manso E tranquilo Ele também A primeira Interpretação Que a gente tem É essa Não resistir Deus Ser alguém Que está pronto Para receber De Deus Para ceder A Deus Para corresponder A palavra E ao Espírito Mas a segunda Interpretação Que a gente pode ter De um Espírito Manso E tranquilo É aquela pessoa Que confia Em Deus Além Das suas Forças Você pode dizer Isso no seu coração Falar Eu confio Senhor Além das minhas Forças Eu confio Em Ti Confiar Em Deus Além das Nossas Forças Traz a nós A confiança E a Consciência Sabe do que? De que por maior Que seja O problema Que você possa Passar nessa vida Deus é craque Em transformar Dificuldades Problemas Ardiversidades Circunstâncias Circunstâncias Sofrimento Em testemunho E é sobre isso Também que eu quero Dizer a você Mulher Essa noite Eu sei Eu sei que tem Mulheres Aqui Que chegaram Cansadas Sobrecarregadas Mulheres que estão Vivendo circunstâncias Ou que já Viveram E falavam assim Senhor Eu nunca Queria ter passado Por isso Mas sabe Pega a sua Essência Essa noite Fala assim Senhor O meu Espírito Manso E tranquilo Diante do Senhor Pronto Para receber Do Senhor Pronto Para receber O seu Espírito Pronto Para ver O Senhor Se mostrar Forte Para mim Senhor Eu confio No Senhor Além das minhas Forças E eu sei Que os seus olhos Estão aqui Essa noite E o Senhor Vai se mostrar Forte Para mim Eu queria Chamar o louvor Aqui Eu queria Inspirar você Consegue Colocar o vídeo Para mim Receba Receba Melhor Que eu Pobo Dar Receba Más De Quinta Adoração Eu quis botar Juju Eu gosto tanto Desse vídeo Você vê a inocência Dela E um espírito Manso E tranquilo Né É isso Que Deus Está procurando Em nós Essa noite Esse espírito Manso E tranquilo Fala Jesus Eu recebo O melhor Que eu posso Dar Receba Maior A minha Maior Adoração Senhor Eu me Rindo A Ti Eu não Quero Ser produtiva Para fora Somente Senhor Eu não Quero ser De boa Aparência E rejeitada No coração Eu quero ser De boa Aparência E possuída Pelo Espírito Isso Isso é uma Verdade Para você Eu queria Chamar o louvor Aqui E nós Vamos adorar O Senhor Eu vi Uma imagem No meu coração Pode vir Quando Eu estava Me preparando Para esse tempo Eu vi Mulheres Prostradas Mesmo E eu queria Convidar você Sabe A Se dobrar Mesmo Diante Deus Pode ser Que você Não possa Se ajoelhar Mas Proste Do teu Coração Mas Se você Pode Se ajoelhar Eu quero Desafiar Você A se Render O Senhor Sabe É uma Postura Que a gente Faz É algo Que a gente Faz Com o nosso Corpo Mas Que projeta O que está Dentro do nosso Coração Fala Senhor Eu não vou Perder a minha Essência Eu não vou Perder a minha Essência Para nada Eu não vou Perder o meu Coração O meu Espírito Manso E tranquilo Ele é Teu Senhor Eu não Te resisto Eu me Entrego Eu não Cedo aos Problemas Eu confio No Senhor Você pode Ficar de pé Vocês podem Começar a Cantar Essa canção Bem baixinho Eu queria Mesmo Te Te dar Essa oportunidade De se prostrar Diante De Deus Se você Quiser Vim Até Aqui A Frente Fica Vontade Existem Mulheres Para serem Fortalecidas Essa noite Você é Uma Dessas Mulheres Você está Você está Falando Senhor Se mostra Forte Para mim Essa noite Senhor Eu confio No Senhor Além dos Meus Problemas Senhor Eu me rendo 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 Eu te entrego Tudo Senhor Eu te entrego Tudo Senhor Oh Deus que me deu tudo Eu dou meu coração